Bem, eu estou aqui com a médica doutora Coralha, que fez parte do programa Mais Médico no Brasil durante três anos, onde trabalhou no Mato Rico. Doutora Coralha, o que a senhora tem a dizer sobre a sua experiência e sobre a sua estadia aqui no Brasil, em especial para o povo do Mato Rico? Boa noite, Jorge. Para mim, durante esses três anos, foi uma experiência maravilhosa trabalhar com esse povo, um povo humilde, de coração, trabalhar com gente boa, de bom coração, compartilhar momentos de alegria, momentos de tristeza. Em esses momentos, para mim, é muito triste, porque a despedida que eles fizeram para mim chegou até no fundo do meu coração. Eu sabia que eles, na verdade, sentiam muita gratidão por mim, mas eu levo para meu país essa gratidão eterna, por toda a solidariedade, por toda a amizade, o carinho, o respeito, assim, a minha pessoa como pessoa e como profissional também. Eu agradeço, ademais, do povo matorriquense, a todos os sectores da comunidade, secretário de saúde, perfeito Marcel Jair Mendes e a primeira dama Marilsa Bini, por seu grande acolhimento em minha chegada, e a todo o equipe de saúde de Mato Rico e pela Vista, pelo acolhimento e pela compreensão sempre. E só dou uma mensagem para eles, que eu fiquei muito grata pelo carinho e por toda a admiração que eles sentiram para mim. Eu vou muito feliz por a despedida que eles fizeram para mim. E também vou falar que eu estou feliz de compartilhar aqui também com o povo de Roncador, onde eu fiquei durante três anos com uma família, que foi uma grande família que ficará sempre no meu coração, porque eles compartilharam comigo todos os momentos bons da vida final do ano, Páscoa, Natal, Aniversário. Fui uma das primeiras pessoas que fui convidada por eles. Meu eterno agradecimento também para eles. Eu vou de coração partido porque, na verdade, estou deixando muitas famílias atrás, porque o povo brasileiro é um povo que merece de nosso acolhimento, de nosso atendimento, um povo bem solidário, como nós também. Muito obrigada por tudo. Que Deus lhes abençoe e que Deus lhe multiplique todo o carinho que todos os dias transmitiram para mim. Eu vou muito grata para o meu país, com meu dever cumprido, feliz que vou ficar com minha família, mas triste porque vou deixar uma grande família aqui, tanto em Mato Rico como em Roncador. Muito obrigada e amanhã já vou viajar para o meu país com meu dever cumprido. Muito obrigada e até mais. Obrigada e amanhã já vou viajar para o meu país com meu país com meu país.